É, acho que a iluminação tá boa, dá uma melhorada na minha cara, eu preciso ficar pelo menos 15 anos mais jovem, tá? Dá os efeitos bollywoodianos aí pra gente, vamo lá! Corê, corê, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. Vocês sabiam que existe mais coisa entre o céu e a terra que a nossa van filosofia? Será mesmo? E se eu falar pra vocês que a maioria dessas coisas que existem entre o céu e a terra são apenas fenômenos físicos, que podemos explicar? E hoje nesse vídeo vamos discutir um fenômeno muito interessante que intriga pessoas no mundo todo, mas na verdade ele se chama ressonância. Outro dia estava eu passando pelo meu TikTok e pelo meu Instagram quando me deparei com um vídeo muito interessante. E muitas pessoas nos comentários diziam, meu Deus, o que é isso? Que coisa incrível, que coisa mágica! E aí eu digo pra vocês, gente, é física, é ressonância e uma edição de vídeo pra deixar as coisas bem mais interessantes. O fenômeno de ressonância pode ser sentido quando estamos dentro de um carro parado e um caminhão muito pesado passa do nosso lado e a gente sente as coisas oscilando um pouquinho, ou vibrando, poderíamos dizer. Ou quando uma música muito alta está tocando e a gente sente o nosso corpo vibrar. Na verdade o que acontece é a oscilação. Na verdade são pequenas oscilações de no máximo um centímetro. Mas quando as coisas se complicam, essas oscilações são gigantescas! O primeiro caso que eu quero trazer nesse vídeo é da Millennium Bridge, que custou nada mais, nada menos que 18 milhões de libras. A construção dessa ponte começou lá em 98 e ela ficou dois dias apenas aberta e teve que ser fechada. E por que ela foi fechada? A ponte Passarela foi inaugurada pela rainha em 9 de maio de 2000, mas por instabilidades e vibrações foi interditada dois dias depois. Na ocasião, a ponte foi apelidada pelos ingleses de ponte trêmula. E aí ficou fechada por dois anos até sua abertura. E no meio de tudo isso, até um pedaço da ponte caiu. Quando a ponte foi aberta, ela estava parada. Mas aí, de repente, de um momento pra outro, a oscilação se intensificou. E de repente as pessoas estavam andando quase como patinadores, colocando os pés pra esquerda, direita, esquerda, quase em um movimento uníssono perfeito. Essa sincronia de passos não foi combinada, mas todas as pessoas caminham num movimento perfeito. E foi isso que levou a ponte a ser fechada. Caminhar em sincronia ou marchar em cima de uma ponte não é algo recomendado. E as tropas militares já sabem disso há muito tempo. E a ordem é cessar marcha na hora de passar em cima de uma ponte e quebrar o passo se distanciando. Quando os soldados marcham em cima de pontes, eles podem criar uma força na vertical tão forte que leva essa ponte a se quebrar, se romper e cair mesmo. Tudo começou em 1831, quando a ponte suspensa de Broughton desabou devido à ressonância mecânica induzida por tropas marchando em passo. Após o acidente, o exército britânico emitiu a ordem quebrar passo ao passar por uma ponte. Outro acidente ocorreu em 16 de abril de 1850, na França, na ponte de Angers. No dia do acidente, dois batalhões do mesmo regimento haviam cruzado a ponte e o terceiro batalhão chegou durante uma grande tempestade. O vento fez a ponte oscilar. Enquanto os soldados atravessavam a ponte, os sobreviventes relataram que estavam andando como se estivessem bêbados e mal conseguiam evitar cair. Os soldados, obviamente, naquele dia foram instruídos a quebrar o passo e se distanciar. Mas por conta do vento e da ponte balançando, todos os soldados tentavam se equilibrar. E nessa tentativa de equilíbrio, eles entraram em sincronia e a ponte desabou. O problema da ponte de Londres foi um pouquinho diferente do caso das tropas marchando. Por quê? As tropas marchando causam uma força na vertical. No caso da Millennium Bridge, a força era lateral, ou seja, a ponte balançava para o lado e não para baixo. Só que o que aconteceu? Dois fatores levaram essa ponte a ser interditada e até cair tempos mais tarde. Estrutura flexível e a frequência natural da ponte se aproxima da frequência natural da caminhada humana. Por conta disso, uma pequena multidão poderia causar o rompimento de uma ponte que custou 18 milhões de libras. Todas as coisas vibram em uma frequência natural própria, como é o caso da ponte. E se algum fator externo, como a marcha dos soldados, ventos, caminhadas e etc., vibrar perto da frequência natural desta ponte, acontecerá um fenômeno chamado ressonância, que fará com que o objeto vibre com mais intensidade. Ou, na linguagem científica, com uma maior amplitude. Um exemplo disso são as cantoras de ópera, que gritam ou cantam muitas vezes em um tom tão agudo que se equipara à frequência natural do vidro. Gente, vocês não estavam esperando, não é mesmo? Mas esse vídeo é sim uma parceria com a Insider, que valoriza canais científicos como a Finsca e a Fins e o público mais científico desse YouTube. Então hoje eu vim falar pra vocês sobre a Tech T-Shirt, esta camiseta aqui que eu estou usando, que tem uma tecnologia textil única, que é ultra leve e respirável. E também, para não deixar a minha vovó estressada, como vocês bem sabem, esta camiseta não amassa e não desbota com o tempo. E o Física e a Fins ganhou um cupom único, Física e a Fins 12, com 12% de desconto em todo o site da Insider. Suas fibras, bem mais macias e orgânicas se comparadas ao algodão, ajudam a evitar a proliferação de bactérias causadoras do mau odor, pois absorvem e evaporam o calor muito mais rapidamente. Além de ser versátil, combina facilmente com outras peças, então te dá liberdade de estar sempre bem vestido e pronto para qualquer ocasião. Ou seja, é a peça coringa e tem na linha feminina e masculina. Física e a Fins 12, para 12% de desconto. Vou deixar o cupom fixado aqui no primeiro comentário e na descrição. Outro exemplo de ressonância famosíssimo que eu trago para vocês é o caso da ponte de Tacoma, nos Estados Unidos. A ponte Tacoma Narrows sofreu colapso total em 1940, após ser atingida por fortes rajadas de vento que provocaram oscilações na estrutura. Por muito tempo, atribuiu-se a causa da queda da ponte Tacoma exclusivamente ao fenômeno da ressonância. A força do vento teria aumentado a oscilação natural da estrutura até que um valor máximo suportável pelo material foi atingido. Após esse limite, a estrutura entrou em colapso. Atualmente, os cientistas sabem que a ponte de Tacoma desabou não apenas pelo fenômeno de ressonância, mas também porque a estrutura dos cabos que faziam com que a ponte ficasse suspensa variaram suas tensões. Ou seja, eles não tinham todos a mesma tensão, fazendo com que em determinado momento apenas a força da gravidade atuasse nessa ponte, levando ao rompimento. Então, força da gravidade e ressonância. Gente, tudo isso é física. Entre o céu e a Terra, a nossa vã filosofia é, na verdade, física. Fenômenos da física. Esse vento gerou oscilações de até 8,5 metros. A ponte parecia um iô-iô, gente. Será que iô-iô é uma boa relação? Enfim, vocês podem estar se perguntando agora, Bibi, como medimos a frequência natural e como podemos alterar a frequência natural de um objeto? Essa é uma pergunta muito interessante. Vocês lembram lá no ensino médio aqueles sistemas massa-mola, bloco-mola? Lembra que tinha uma constante lá chamada K? Essa constante é a rigidez. Quando aplicamos uma força sobre um corpo, o corpo sofre uma alteração. A resistência desse corpo ao ser alterado é chamada de rigidez. Por isso, uma mola. Quando tu tenta fechar a mola, chega um ponto que ela não fecha. Isso é calculado. Rigidez. Aí, se tu falar, ah, mas a massinha de modelar ou argila é muito elástica. Não tem essa mesma rigidez. Se quisermos modificar a frequência natural de um corpo, teremos que alterar a massa desse corpo e a rigidez deste corpo. Quando na física falamos corpo, não é o corpo humano. Um objeto, uma mola, uma caixa, qualquer coisa, chamamos de corpo. E por falar em corpo humano, vocês podem estar se perguntando, Bibi, o nosso corpo humano possui uma frequência natural? O nosso corpo, ele não possui uma rigidez suficiente para apenas uma frequência natural, porque estamos compostos de muitas partes, como fígado, rim, ossos e etc. Então, o corpo humano possui várias frequências naturais e não apenas uma. Então, gente, espero que este vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco sobre ressonância, frequências naturais e porque alguns vídeos de internet mostram os objetos super molezinhos. Isso se chama ressonância e não mágica. Espero que vocês tenham gostado. Lembra aí, primeiro comentário fixado, física e afins 12, para 12% de desconto em todo o site da Insider. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! O microfone estourado. Vamos de novo, meu Deus! Tchau! Tchau!